Como é de costume, no dia do trabalho, 1º de maio, centrais sindicais organizaram, nesta segunda-feira, manifestações em várias regiões do país. Aqui em São Paulo, alguns grupos saíram às ruas. Quem traz mais informações e faz uma análise desse 1º de maio é o nosso Fernando Martins. Vai lá, Fernando. Olá, pessoal. Hoje é 1º de maio, dia do trabalho. Muitos atos foram realizados pelas centrais sindicais em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, três principais. Da CUT, na região central, da Central dos Sindicatos Brasileiros, no Sambódromo do Anhembi, e também da Força Sindical, na Praça Campo de Bagatele. Em todos eles, as falas foram muito duras contra o governo Michel Temer e as reformas trabalhistas e também da Previdência. Até mesmo o João Dória, prefeito de São Paulo, não foi poupado das críticas, sobretudo sobre suas opiniões a respeito da paralisação de sexta-feira. Paulinho da Força, presidente da Força Sindical, mandou um recado para o presidente Michel Temer, comparando a antecessora Dilma Rousseff. Ele foi colocado lá para fazer o que ele fez no início. Ele não pode virar uma espécie de Dilmaização do país. Ou uma Dilma, ou um lixão do século. O sindicalista ainda reforçou que, mesmo com a derrota na Câmara dos Deputados, a luta segue para o Senado, onde haverá pressão por mudanças na reforma trabalhista. Não descartando, inclusive, novas paralisações pelo Brasil, se for necessário. Se o governo não abrir negociação, se o governo não discutir com as centrais, se o governo não mudar essa proposta, nós vamos parar o Brasil novamente. Mas um detalhe me chama muito a atenção. Somente o evento da Força Sindical reuniu mais de 100 mil pessoas e custa para ser feito algo em torno de 3 milhões de reais, segundo o Paulinho da Força. Inclusive, esse dinheiro, segundo ele, vem todo de patrocínio. A Força não banca nada. Esse ano, duas multinacionais acabaram custeando o evento, uma montadora de carros e uma indústria de alimentos, além de um banco. Pois é, muitos shows sertanejos foram registrados. Além disso, sorteio de 19 carros zero quilômetro. Aí eu pergunto para vocês, meus caros amigos do 3 em 1. Essa festa, que até o ano passado tinha verba da Odebrecht, segundo o Delação para a Operação Lava Jato, ela vem para discutir realmente os futuros do trabalhador, os direitos, as reformas? Ou só traz pessoal mesmo para concorrer a um carro zero quilômetro e ouvir Zezé de Camargo e Luciano e Bruno e Marrone? Começo com você, Vera. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma denúncia aqui. É. Que o Fernando Martins está sendo submetido a trabalho análogo à escravidão. Por quê, Vera? Esse homem já esteve hoje no Jardim Ângela, na estrada de Itacoaquecetuba, aqui no Jornal da Manhã. Depois foi ao ato do prefeito João Dória, que inaugurou uma praça. Depois esteve nesse primeiro de maio da Força. Olha, dia do trabalho. Incansável, dia do trabalho. Coitado. Tem mais uma pauta ainda. Mas eu vou responder a ele, o nosso incansável Fernando Martins. Eu acho que virou um jabaculê total essa festa. Aliás, virou não. Ela sempre foi. Essa da Força Sindical sempre foi puro jabaculê. As pessoas vão só para ganhar brinde e esses brindes patrocinados pelos patrões. Então você já vê uma relação que eles costumavam chamar de sindicalismo de resultados. E os resultados são só para essa elite dirigente que agora está desesperada com o fim do imposto sindical. Então o Paulinho da Força nem esconde os dentes ao dizer o seguinte. Nós colocamos o Temer lá não para isso. Então, querendo dizer que eles vão instrumentalizar a paralisação, uma eventual nova paralisação para tentar manter as benesses desses sindicatos. Como hoje é muito próximo de sexta-feira, os dois atos acabam se equivalendo em todos os seus vícios e tudo que eles têm de antiquado. É um sindicalismo que não se sustenta mais. Talvez precise desse apelo de sorteio de carro e de shows de duplas sertanejas para fazer as pessoas irem às ruas. Ô André Azar, vou com você. Só lembrando, o Paulinho fez um discurso de quase 50 minutos e no final as pessoas não aguentavam. Mas ele começou a ser vaiado, inclusive, porque as pessoas que nem assistiam o show sertanejo. O sorteio de uma vez, né? O final estamos aqui para ouvir você ou para ganhar o carro? Pois é, 19 carros. Você, André Azar. Eu acho que eles todos merecem. Inclusive o patrão que financia isso aí. Vocês sabem que eu queria voltar à greve, né? A fracassada greve de sexta-feira. Porque há uma contabilidade de 30 milhões, 40 milhões, segundo os organizadores, 40 milhões de brasileiros teriam aderido à greve, né? É uma desonestidade intelectual tão grande. A gente precisa apontar isso aqui e bater nessa tecla. Eu acho o número exagero em qualquer caso, mas foram, vá lá, 40 milhões de brasileiros impactados pela greve, prejudicados pela greve, impossibilitados de trabalhar, de sair de casa, de transitar em seu direito fundamental de ir e vir. Aí sim, aí tudo bem. Aí o número faz sentido. Agora, 40 milhões de brasileiros aderiram a isso, inclusive porque na sexta-feira não havia sorteio de nada. A não ser de bala de borracha, cacetete pra cima e pra baixo. Então, é difícil. Eu já não gosto muito de feriado, né, pessoal? O de 1º de maio, esse do trabalho, ainda é mais duro. Porque é a única vez do ano em que, sem querer, de repente, eu me pego ouvindo o Paulinho da Força. Porque, por escolha, eu jamais ouvirei. O sujeito tá ameaçando o presidente da república. Não dá. É peleguismo demais. E eles vão fazer greve de novo. Vão fazer greve de novo em defesa, não do trabalhador, mas dos privilégios que tem. Vai, Madu, você. Eu acho que nós estamos assistindo aí os extertores do sindicalismo moribundo, um sindicalismo da Odebrecht, um sindicalismo pelevo, né, um movimento sindical que começou justamente pra combater o pereguismo. E hoje a gente vê que é um sindicalismo de laços com o que é pior, aquilo que tem de pior do capitalismo, né, na economia de mercado. É impressionante que a gente ainda tenha que ver. Eu tava vendo pela televisão, observando pela televisão, aí o Paulinho da Força dando entrevista lá no backstage, né, lá atrás do palco, onde foram sortear os carros, onde tinha artista sertanejo, e lá também estavam os sindicalistas importantes, todos eles muito gordos, né, todos eles gatos gordos, garçons servindo salgadinhos, todos uniformizados. Quer dizer, chega a ser ridículo, né, esse tipo de peleguismo misturado com populismo. Espero que agora, com a reforma sindical, embora ainda seja longe de ser a reforma sindical que o Brasil realmente precisa, mas pelo menos com o fim desse imposto sindical, a gente não tenha mais esse tipo de comemoração, que eu não sei se comemora o quê, né, comemora-se esse sindicalismo de resultado, esse sindicalismo de quinta categoria, que a gente fica assistindo ao Brasil, sindicalismo que não representa ninguém. Ô Vera, vamos continuar falando desse tema, quem também se pronunciou hoje foi o presidente Michel Temer, ele divulgou um vídeo, né, a presidência divulgou um vídeo curtinho sobre o dia do trabalho, ele falou também sobre a reforma da Previdência. Solta aí, Reginaldo. Iniciamos nova fase, uma fase em favor do emprego. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas, e você terá inúmeras vantagens. Primeiro, vamos criar mais empregos. Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. Além de mais empregos, o resultado será mais harmonia na relação do trabalho e, portanto, menos ações na justiça. Aí, Vera, a mensagem do presidente Michel Temer, o vídeo inteiro tem dois minutos e meio, super curtinho, foi divulgado nas redes sociais, enfim. A gente se perguntava aqui sexta por que o presidente não falava, não aproveitava para defender as partes boas de seu governo, aí a gente vê o vídeo e a gente entende porquê, né? Porque ele se comunica muito mal. Quando ele fala em modernização e aparece com essa imagem meio recortada num chroma key, uma coisa meio funesta... Meio amador, né? É, meio amadora, meio funesta, com esse sonzinho de harpa no fundo, você fala, por que não ter caos? Então, dá para entender. Não é isso, presidente. Quando a gente fala para o senhor se comunicar, a gente fala o seguinte, olha, estamos fazendo uma reforma que é isso, isso, isso. Põe os pontos. Isso é bom por isso, isso e aquilo. Não vender uma ilusão ufanista, pôr lá o pedreiro, pôr lá a vendedora de acarajé. Isso é antigo, isso é aquela cara do Duda Mendonça, João Santana, que não quer dizer mais nada. Isso não quer dizer nada. Dizer que vai acabar o imposto sindical é uma coisa efetiva. Olha, estamos acabando com os privilégios do sindicalista, estamos acabando com o imposto que drena um dia do seu trabalho. olhando para a cara das pessoas, sem esse croma aqui bizarro, sem esse cabelo com goma lina. Mas, enfim, somos nós que vamos ensinar o padre nosso ao vigário. Ele faz desse jeito e o resultado são esses bizarros 9% de aprovação que ele tem.